Tênis verde, meia branca, tênis colorido, guerreiro. Mulambos, mulambos, eternos mulambos. Senhores, hoje será o nosso treinamento de aptidão física. Tinha bolado um crossfit, mas por falta de logística, nós teremos que improvisar. Iniciaremos com a corridinha de aquecimento, apenas 80 voltas ao redor do campo. Mas não se preocupem, que eu vou correr com os senhores. Ovar! Tá muito quente, eu acho melhor a gente correr sem caminho. Muito quente? Vai chover, como é que tá quente? Mas vamos sem camisa pelo menos, a gente não suja a camisa e não tem um perigo lá. Mas que estranho é, né? Ah, é, mas vamos, né? Bom, guerreiro, bom, solta o cor, solta o cor. Isso, isso. Ah, Renan! Tá faltando vibração, guerreiro. Vocês estão no velório, é? Alguém puxa uma Charlie Mike aí. Quando eu era menino! Bom! Quando eu era menino! A minha mãe sempre dizia! A minha mãe sempre dizia! Bom! Nós tínhamos que dar valor! Nós tínhamos que dar valor! É tudo que ela fazia! É tudo que ela fazia! Mais um tempo que foi passando! Mais um tempo que foi passando! Tudo de mim não faria! Acerta o passo, animal! Tudo de mim não faria! Mais um dia especial! Mais um dia especial! Eu fui embora pra Maria! Eu fui embora pra Maria! Quem faz pergunta na hora errada! Pergunta, pergunta! Quem só se mete em laranjada! Pergunta, pergunta! Não é difícil de descobrir O que fez isso daqui? Pergunta, pergunta! Pergunta! Esquerda! Esquerda, direito! Esquerda, direito! Esquerda, direito! Esquerda, direito! Não, animal! Esquerda, direito! Esquerda, direito! Boa! Boa! Ô, seu mulambo! Animal! Acerta o passo! Macho! Agora que a gente tá na décima volta! Não vai aguentar não! Vou inventar uma desculpa aqui! Vou cair! Ainda tem oitenta voltas aí! Não é doida não! Faz isso não, macho! Bora, guerreiro! O joelho é do peito! Ai! Ai, meu joelho! Foi isso, recruta! Meu joelho, sargento! É podre! Ai! Tô sentindo meu joelho! Ai! Tá escamando, recruta? Jamais! Jamais! Eu faria isso! Ai, meus joelhos! Tenho que levar você pra enfermaria, então! Ai, eu agradeço, sargento! Com a Azevedo! Assuma o turnê aí! O guerreiro aqui se machucou! Acho que vou ter que levar pra enfermaria! Afirmativo! Bora, mulambo! Bora! Todo mundo parou por quê? Tira a camisa pra correr com os meninos! Eu não gosto disso, não! Bora! Todo mundo correndo! Bora! Puxa, Charlie Boy! Quando eu era menino! Quando eu era menino! A minha mãe sempre dizia! O senhor só sabe essa! Bora, continua correndo! Quando eu era soldado! Quando eu era soldado! A minha mãe sempre dizia! O senhor tá de sacanagem com a minha cara, guerreiro? Não, senhor! Para a posição de flexão 2! Senhores! O cabo e o sargento se humilhando, cantando aqui várias canções pros senhores! E os senhores não aprenderam nada! Isso é uma vergonha! Um apita embaixo, outro em cima! Bora! De pé um dois! Dionísio, o senhor vai puxar uma canção! Frente pra lá! Sim, senhor! Correndo! Curso! Troquei meu Playstation por um fuzil! Troquei meu Playstation por um fuzil! A minha Coca-Cola é água quente do cantil! A minha Coca-Cola é água quente do cantil! Cessou? O senhor aprendeu essa canção aonde, guerreiro? No Tik Tok, senhor! Meu Jesus! Para a posição de flexão 2! Três, quatro! No apita embaixo, outro em cima! Eu não aguento mais não, Thiago! Eu vou dizer que tô com o joelho com problema também, pô! Homem, isso não vai dar certo não! Não deu certo com nada não! Eu vou só dar uma corridinha ali só pra dar o Miguel e vou dizer que tô com o joelho com problema, pô! Não me bota nessa não, hein? Eu não tô acertando não! Que é isso aí, guerreiro? Meu joelho, sergente! Eu acho que eu machucou meu joelho! O meio do Dionísio! De pé um dois! Levanta os dois! Levantaram, então tá muito bom! Frente pra lá, correndo! Curso! Que lesão, né, guerreiro? Eu tinha certeza que você tava se cavando, como alguém aí? Eu sei. O patrão joga. Foi aqui, foi? É lógico, meu amigo. Você não quer melhorar, não? Você tem a sorte que eu fui massagista. Tanto. Patrini! O que é que você ouviu ali, homem? Na enfermaria é boa, vamos. Aqui é uma benza. Benza? É uma benzetacil. Ah. Já tá bonzinho, tá pronto pra comida. Tô vendo. Bora, guerreiro. Tão com molezinho, é? Eu não vou levar tijolo, não, viz. Vai fazer o quê, homem? Vou dar migué, para não levar. Tu viu que o negócio da enfermaria deu errado, né? E quem disse que eu vou para a enfermaria? Tu vai para onde? Eu vou responder um sub desse e vou para a cadeia. Tu é doido de ir para a cadeia. Lá, eu não vou carregar tijolo. Vou passar o dia dormindo e ainda tem comida grátis. Você não é doido, né? Você não é doido, não é? Eu não sei se você são. Vai lá vocês aí. Ô, guerreiro! Vai trabalhar não, é? Eu não trabalhava em casa, eu vou trabalhar no quartel. Tá respondendo o cabo, é, guerreiro? Eu respondo o sub e não respondo o cabo. Pronto. Agora você não me escapa não, viu? Tchau. 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 Tchau.